Seu Direito Todas as sextas-feiras aqui no Estúdio CBN recebemos o advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Marcelo Pelegrini. Doutor Marcelo, prazer tê-lo aqui no estúdio. Muito boa tarde. Guarizo, muito boa tarde. O prazer é meu. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante polêmico que todos os eleitores concordam. Uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que restringe o Fórum Privilegiado. Ganhou sobrevida no Congresso e agora pode ser resgatada. Porque muita gente não concorda com essa situação do Fórum Privilegiado. Pois é, Guarizo. O primeiro esclarecimento que eu queria fazer, que tecnicamente não é esse o nome. É o Fórum de Prerrogativa de Função, que a própria Constituição de 1988 conferiu alguns agentes, alguns políticos, alguns de tribunais, alguns magistrados, conselhos de tribunais de contas, que eles possam responder processos criminais diretamente nos tribunais. E essa jurisprudência vem variando desde 1990 pra cá. O Supremo tinha no início uma premissa muito fixa, que a imunidade era ampla, o Fórum era pra tudo e pra todos. E aí com o uso, ou melhor, o mau uso, ou uso interesseiro das jogadas de processo, de renúncias, etc., a jurisprudência foi evoluindo. E o Supremo fixou o que vale hoje, o entendimento de que só há o Fórum de Prerrogativa de Função para aquele que cometeu um ilícito durante o exercício da função e ato ilícito com ele compatível. Então, um exemplo. Um deputado que é acusado de um homicídio não tem o Fórum. Um deputado acusado de um desvio de uma verba de uma emenda teria o Fórum. Em tese. Agora, o Supremo está revisitando o tema pela terceira vez. Neste mês, inclusive. E aí que é o problema do precedente e da falta de segurança jurídica. E eles estão estendendo. Eles não estão voltando àquela interpretação dura, única, completa e ampla. Estão fazendo algo intermediário. Ou seja, o Fórum seria daqueles que, no exercício da função, tiveram contra si um ato criminal compatível com o mandato, mas que, terminando o mandato, não cessaria o Fórum. O processo continuaria nos tribunais. Essa é a discussão do momento, digamos assim. Então, tem o Supremo Tribunal discutindo a possibilidade de ampliar o Fórum, o prerrogativo de função, que seria, então, o que a gente conhece como Fórum Privilegiado. E está em andamento na Câmara também uma proposta, principalmente no sentido oposto, encabeçada por nomes do Centrão, também da oposição bolsonarista, para acabar com o Fórum ou restringi-lo para poucas autoridades. Exatamente. É uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional. Como a questão do Fórum foi tratada na Constituição, ela só pode ser alterada também por reformas na própria Constituição, que a gente chama de Propostas de Emendas Constitucionais, que tem um rito próprio, um quórum qualificado, votação em dois turnos nas duas casas. É muito difícil alterar a Constituição na questão quantitativa. o mais possível, desde que haja a vontade política. E uma parte do Congresso quer liberar e acabar com o Fórum em todas as hipóteses. Essa restrição do Supremo, é bom que se diga, ela nasceu de ficar mais ampliativa pós ação penal 470, que foi a ação penal do Mensalão, que ficou claro para o Supremo e para a sociedade que o Tribunal não pode parar um ano para julgar um único processo. O Supremo tem questões relevantes que mexem na vida minha, sua, guarizo, da rádio, da televisão. Então, ele ficou muito tempo petrificado na ação penal 470 e acabou fazendo uma interpretação, então vamos tirar o máximo que a gente puder. E agora está dando um passo atrás. Olha, não pode ser tudo, mas também não pode ser quase nada. Vamos achar aqui o meio termo. Será que vão encontrar? Agora, pode-se ter essa interpretação também que se passar, por exemplo, para ser julgado pelo STF, o político tem mais chance de escapar, é isso? Eu acho que não. Eu acho que aí já é uma crendice popular, uma questão técnica. Depende muito do tipo de listo, de quantos réus estão envolvidos, quanto tempo falta para acabar o mandato, quem é o relator, se a pauta está sobrecarregada, se não está. É um exercício de futurologia. Por exemplo, o STJ, semana passada, retrasada, jogou o caso Robinho. Essa questão de homologação de sentença estrangeira era do Supremo também. E uma emenda consonal tirou essa competência, tirou a questão do Supremo e passou para o STJ. Então, essas variáveis, elas são do dia a dia, do crescimento, do amadurecimento das instituições, de como são utilizados. Porque também tem outra questão, Guariz, o cara é parlamentar. Está para ser julgado pelo Supremo. Renuncia às vésperas do julgamento. O processo continua ou começa de novo no programa? Mais ou menos vamos lembrar da história do ex-presidente Collor, né? Porque são dois impeachment diferentes. A ex-presidente Dilma foi até o final e aí acabou caçada. O ex-presidente Collor, assim que a Câmara votou dois terços pela abertura do processo, ele já renunciou, né? Na verdade, foi o seguinte. No caso da presidente Dilma, o Senado, quando julgou a presidente, ela separou os questionamentos. Então, houve a votação majoritária pela cassação e houve uma segunda votação que foi majoritária pela não suspensão dos direitos políticos. Houve um case, é a primeira vez que isso aconteceu de segregar politicamente. Tanto é verdade que depois ela disputou o Senado por Minas, acabou não eleito, etc. Já no caso do ex-presidente Collor, realmente, quando ele foi afastado pela Câmara, que é um ato, não é o primeiro ato, mas é um ato que não encerra todo o julgamento do impeachment, porque a Câmara afasta e o Senado julga. É assim que funciona, presidido pelo Presidente Supremo. Naquela oportunidade, se entendeu, tanto a Câmara do Senado quanto o Supremo, depois, ao negar um mandato de segurança em favor do ex-presidente Collor, que poderia continuar, estava aberto o processo. E hoje é assim para ser candidato. Aquele que tem contra si um processo que pode gerar a sua cassação, se renuncia depois da abertura, fica também no elegido. E tem uma demora também no julgamento dessas ações, exatamente, que vão para todas as instâncias. E, às vezes, ele consegue até responder criminalmente de um crime durante o mandato, com o resultado só depois. Exatamente, André. A sua observação é muito relevante, porque, ah, fica no tribunal, demora mais para julgar. Ou eu tenho mais proximidade, vou ser absolvido mais fácil. É falso, né? Essa ideia de você ter que enfrentar três ou, às vezes, quatro instâncias, de repente, o processo vai demorar muito mais tempo que se ficasse numa instância originária. Então, você não tem como cravar. É melhor ou é pior com relação a isso, né? Para ser absolvido ou para ser condenado. Você tem que ver qual é a regra do jogo que está valendo naquele momento, aplicar ela corretamente, e daí, sim, é da acusação da defesa fazer o seu papel. Achando esse ponto de equilíbrio, alguma decisão, porque tem na próxima semana, né? Isso sendo discutido lá no Congresso. Já passa a valer de forma imediata ou tem um período também de adequação às regras? Se for via emenda constitucional, a partir da promulgação da emenda que é feita pela mesa do Congresso Nacional. Veja, a emenda constitucional não tem nem sanção em veto presencial. O próprio Congresso faz a norma e ele mesmo a publica, a sanciona. Já com relação ao Supremo, o Supremo, se mudar a jurisprudência, ele pode modular ou não modular os efeitos. Vai dizer, vale para os processos em curso, vale as suas para frente, ou vale a partir da data do processo número tal. E aí essa modulação também precisa de um quórum qualificado dentro do Supremo. Então, só com o julgamento que a gente vai poder responder essa questão. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui para falar de um outro tema, doutor Marcelo. Hoje termina a janela partidária, né? Campinas está correndo e vários vereadores de Campinas mudando e também é o prazo para quem ocupa algum cargo público entregá-lo para concorrer às eleições, é isso? Hoje termina a janela. Todos os municípios do país estão em polvorosa nesse assunto e a partir de então não se pode mais mudar de partido para ser candidato. E também quem quer mudar e está no exército do mandato não perde o cargo. Outra coisa é a desincompatibilização. É que é você deixar um cargo público para concorrer. E essas desincompatibilizações existem algumas de 180 dias que estão sendo feitas hoje. Existem algumas de 120 dias que vão ser feitas daqui a dois meses. Existem algumas de 90 dias que são feitas lá em 5 de julho. Então, filiação terminar hoje tem que ser filiado seis meses antes do pleito para poder ser candidato ou para trocar de partido quem está no cargo. E desincompatibilização algumas são no dia 5 de abril outras lá no dia 5 de junho e outras em 5 de junho dependendo do cargo que ele ocupa e dependendo do cargo que ele vai disputar. É só com a intenção então já tem que manifestar isso já fazer essas trocas. Já, já. Quem pretende ser candidato e tem que desincompatibilizar em 180 dias tem que sair hoje. E os registros meses de candidaturas tem um prazo ainda? O registro é só após as convenções. As convenções são de 20 de julho a 5 de agosto e os registros são de 5, de 7 a 13 de agosto. Ali é um procedimento, né? É, afiliação, desincompatibilização, convenção e registro de candidato. Marcelo, obrigada por trazer mais informações e compartilhar um pouco do seu conhecimento também com os nossos ouvintes. É um prazer. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado, Sandra. Até semana que vem. Até semana que vem. Marcelo Pelegrini aqui com a gente. Doutor Marcelo Pelegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral. Intervalo antes do repórter CBN. Vamos lá.